Vamos observar aqui os números do grupo SBF, referentes a 31 do 3, 2024, 1T24, começando aqui pela base anual do 1T23 para 1T24, a receita subiu 1,6% de 1.472.000 para 1.495.000, crescimento de 23.000, resultado bruto caiu 0,9%, resultado operacional subiu 21,1% e o lucro do período passou de 1.801 para 38.000, variação de 36.249 ou 2.000%. A margem bruta recuou 1,21 pontos percentuais de 50% para 48,84%, margem operacional 1,4 pontos percentuais a mais e a margem líquida subiu 2,42 pp de 0,12% para 2,54%. Números ok aqui, um leve ganho de receita e um lucro ok aqui, não que tenha sido extraordinário aqui no 1T24, esse crescimento ou variação aí de 2.000% é que um 1T23 não havia sido muito interessante. Aqui na base trimestral do 4T23 para 1T24, a receita recuou 29,8%, natural aí questão de sazonalidade, 4T realmente tende a ser mais forte, passou de 2.130.000 para 1.495.000, recuo de 634.922, resultado bruto menos 25,8%, lucro operacional menos 37,3% e o lucro do período menos 70% de 126.954 para 38.000, redução de 88.904. A margem bruta subiu 2,61 pontos percentuais, margem operacional menos 1,03 pp e a margem líquida menos 3,42 pp de 5,96% para 2,54%. Então aqui, variações negativas em função de sazonalidade, porém resultados positivos. Vamos ver aqui a DRE resumida de 1T23 para 1T24, a receita subiu 1,6% e os custos aumentaram 4%. Com isso, fechou aqui um resultado bruto, 0,9% menor em função do aumento dos custos contra o ganho aqui na receita, passou de 736.736 para 730.251, menos 6.484. Despesas receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas reduziram 4,6%, com isso fechou aqui um lucro operacional 21,1% maior. Adicionando aqui, resultado financeiro líquido de despesas financeiras, elas reduziram 12,6% de menos 88.423 para menos 77.284, ainda assim bem elevadas em relação aqui ao resultado operacional. Fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro de 18.508 para 52.188, um ganho de 182%, ou 33.679. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou o T23 com lucro de 1.511 para 37.887, um ganho de 36.375 e atribuído aos sócios de 1.801 para 38.000, ganho de 36.249. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação no T24,16, receita últimos 12 meses 7.011, com lucro de 205.393, e a margem aqui 2,9%. Lucro por ação no último 12 meses 0,84. Valor da ação utilizado para os cálculos R$11,38 e o PL está em 13,5, na minha opinião. Um PL mais interessante estaria abaixo de 10. Até mais a economia não está muito favorável. A questão dos juros americanos, cenário interno nacional também, com fiscal, político, também não tem ajudado bastante. Então, o PL, na minha opinião, mais seguro estaria abaixo de 10 e mais próximo de 5. PSR 0,4, um PSR bom em relação às receitas da empresa. Está interessante aqui o PSR, porém, novamente, eu acho o PL está um pouquinho elevado aqui. PVP 1,06, estamos pagando R$11,38 por uma ação que vale R$10,69 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, estamos pagando aqui 6,5% a mais. Retorno sobre o patrimônio líquido, 7,9%. Um retorno aí mais interessante estaria acima de 15%. Patrimônio líquido 4T23 para um T24, variação positiva de R$63,904. Capital social realizado não teve alteração aqui do 4T23 para um T24. Número de ações cresceu um pouquinho aqui. Valor de mercado, R$2.773.000 e dividendos últimos 12 meses, 1,5%. Alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$2.383.000 com resultado operacional de R$553.368 está em 4,3 vezes. Então, minha opinião aqui, alavancagem está um pouquinho elevada em relação ao lucro operacional. Se a gente tiver um resultado financeiro aqui, despesas financeiras bastante elevada aqui, novamente em relação ao resultado em lucro operacional, consumindo bastante do lucro operacional. Pelo patrimônio líquido está em 91,5%, considerando uma dívida líquida de R$2.383.000 com um patrimônio líquido de R$2.604.000. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$10,95 com base na cotação 11,38, um ganho de R$0,43 ou 3,9%. Ainda assim, está saindo bem melhor do que Ibovespa. Está conseguindo manter uma variação positiva agora em 2024. Um ano antes valiam R$14,10, uma queda de R$2,72 ou menos 19,3%. E elas começaram em 2023 valendo R$11,91 e fecharam valendo R$11,73, uma queda de R$0,18 ou menos 1,5%. Vamos ver aqui o gráfico no comecinho de 2024 aqui, dia 2 de janeiro, lá nos R$10,95. As máximas aqui saltando aqui, lá para os R$12,00, aqui novamente também, R$13,00, batei nos R$14,00 ali. Aí veio corrigindo, né? Agora está aqui nos R$11,00. Então tem uma longa estrada aí, né? Observando aqui lá em 2021, lá nos R$40,00, hein? Indo um pouco mais além aqui lá nos R$50,00 antes da pandemia. Então tem muito trabalho pela frente, hein? Vamos ver aqui mais alguns números para finalizar. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 8,2% de 1B472.000 para 1B593.000. E o lucro de 1.801 para um prejuízo de menos R$33.675.000. Aqui no 3T23, a receita subiu 12,6% para 1B793.000. E o lucro aqui de 74.000, margem 4,1%. Aqui no 4T23, a receita subiu 18,8% para 2.130.000. E o lucro subiu 71% para 126.954. E aqui já observamos o T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. T24.000.